E nesse programa eu quis mostrar a você como pode ser fácil na vida cozinhar. Basta você ter um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de desejo. Uma orientação fica muito mais simples, mas eu resumiria pra você. É mamão com açúcar. O desejo tá aí? Tem produto próprio pra isso? Tá aí. É sua grande oportunidade. Pense sempre nisso. Agora vem cá comigo, vê o yakisoba que eu preparei pra você. Olha só que loucura! É ou não é de encher os olhos? Claro que é, já tem até uma musiquinha oriental no fundo, hein? Hoje vamos comer o yakisoba. Vou até pegar o pratinho e fazer as honras. Por favor, Adriana, por favor, vamos servir um pratinho. Porque olha, é bom que seja simples de fazer. Agora, tem que ser gostoso de comer, né? Essa é a única razão da gente cozinhar. Vamos ver, porque ele está contando muita vantagem de ter feito esse yakisoba de frango. E foi assim, né? Você não assistiu, não? Não, o nosso programa é ao vivo, sem edição, sem nada. Vai, Guilherme, pode colocar agora o pimentão. Vai, o broco de feijão. Isso, coloca. É isso, é porque as pessoas, às vezes, vêm aqueles chefes cozinhando, né? Aqueles chefes maravilhosos e pensam, poxa, mas o cara estudou na França. O cara tem um restaurante. E, claro, que tem que ficar bonito, tem que ficar gostoso. Eu não tenho nada disso. Não estudei na França. Eu tive a Adriana como professora nesse minuto. Oh, Deus. E olha o yakisoba que eu fiz. Uma delícia, muito fácil. O bom é assim. São produtos que vão auxiliar você no dia a dia, que vão deixar também fazer aquele charme especial. Todo mundo vai falar, nossa, olha só. A pessoa sabe cozinhar. Imagina o sucesso que não faz Guilherme Almeida. Ele tem essa panela, ele faz risotos, né? Aqueles felizados que são convidados para o risoto do Guilherme, entendeu? E aqui, primeiro yakisoba da vida de Guilherminho. O primeiro yakisoba a gente nunca esquece. Inclusive, tem sido parafraseada, porque é a mais pura verdade sobre o homem que cozinha. Ele parte quantos minutos? 15 minutos. Às vezes eu aumento, sabe? Eu coloco 20 minutos. Porque chega na frente, chega primeiro. Claro que chega. Gente, ir cozinhar é uma arte, né? A verdade é essa. Gente, esses dois pratos querem mais ainda desse prato? Não, é porque sou eu e você, né? Mais um pouquinho. Olha que delícia. E a gente pode repetir quantas vezes? Então, olha só, aqui já somos dois para jantar. Agora, olha quantos outros poderiam jantar aqui para a gente. A técnica está feliz, está tranquila. Hoje, Baster Suco com Panela Elétrica, 12 parcelas de R$ 22,41. Dois anos de garantia em cada um e eu vou fazer um suquinho para acompanhar esse texto. Gostei da ideia, Adriana, gostei da ideia. Assim a gente tem um jantar completo, um jantar nutritivo, não é verdade? Vamos. Um jantar que tem proteína, que tem carboidrato, que tem muitos legumes. E um suquinho, claro, não só para adoçar a boca, mas para acompanhar o nosso jantar. Já gostei, hein, Adriana? Já gostei. Pera com maçã. Pera com maçã. Pera com maçã. Obrigado.